Vem, vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come meu chacana XRE Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso DJ KNOX, eita porra Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso Bota, bota na chota, vai visão, bota na chota, bota piroca, bota, bota, pode fazer o que você quiser Vem DJ, me arraja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come minha tia cara no XRE DJ Kinox, eita porra É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso na sua piroca Bota, bota na chota, bota na chota, bota na chota, bota na chota, bota na chota Vem DJ, me arraja pra treta, pode fazer o que você quiser É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso É a bucetinha que faz gostoso, que pode fazer o que você quiser Então bota, 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 bota na chota, bota, então bota, pode fazer o que você quiser Bota, bota na chota, vai visão, bota na chota, bota piroca, bota, pode fazer o que você quiser Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega, AJ Kinox.